A votação do projeto substitutivo do passe livre que ficaria para agosto foi votada pelos deputados na última sessão antes do recesso. Os deputados vetaram crédito extra de 20 milhões de reais até o fim do ano. O dinheiro emergencial virá da agência de comunicação, da secretaria de governo e do fundo de desenvolvimento do Distrito Federal. Pela proposta, o controle do cadastro vai ficar sobre a responsabilidade do governo. Para evitar filas, a recarga será automática, igual ao vale-transporte. O governo vai pagar um terço das passagens e os outros dois terços serão bancados pelo sistema de transporte coletivo. O sistema de pagamento será pós-pago e o governo só vai pagar o que for usado pelos estudantes. Se não houver veto do governador, as novas regras do benefício passam a valer a partir de agosto. Agora, o ponto que mais incomoda o governo é a transferência desses dois terços das passagens para o sistema de transporte coletivo, pois a mudança abre espaço para os empresários pressionarem o GDF por aumento de tarifa.